Música Gente, olha que lindo essa plantação de morango Gente, olha aqui Coisa mais linda, ó Pegar direto no pé e Ó Muito bom, gente Muito bom, muito lindo Os morangos aqui Deliciosos E eles vendem também Vendem o morango Pensa que coisa mais delícia Pegar direto no pé e já comer E uma coisa interessante É que o morango daqui Ele é um pouco adocicado Não tem aquele Só o azedume do morango Ele é gostoso de se comer Gente Sério, o melhor morango que eu já comi na vida Música Nem precisa de leite condensado Nem precisa de chocolate Nada Ele não tem aquele azedume Ele é docinho com azedinho Fica delicioso, gente Olha o tamanho desse morango Coisa mais deliciosa Olha isso Uns morango top Além de ser delicioso Olha o tamanho Isso aqui, ó Que delícia, gente Enfiei tudo mesmo na minha boca Já tá tudo no meu estômago Uhul A gente tá num sítio Dentro da Serra Gaúcha Um lugar lindo, gente É o sítio Do casal de amigos Da nossa família Há 30 anos E depois vou mostrar pra vocês Tem um riozinho do lado Ai, muito top Muito bom Gente, olha só Meu Deus Coisa mais linda Olha só Ele pulou aqui em mim Pra fazer carinho nele Ô, fofinho Hein, Pipi Ô, meu Deus Cachorro mais lindo Olha Como gosta de um carinho, gente Olha que ele tá abraçado comigo Ele é alto Fala, eu sou alto demais Eu sou alto Eu sou alto Gente, eu nunca fiquei tão perto De tantas abelhas na minha vida Olha aqui Olha pra cá Só as abelhas sem ferrões Sem ferrão Olha isso, gente Olha isso E elas não picam a gente Eu tô chocada Essa aqui é a Amelipona monduri A bugia Ouro sul amarela Como o pessoal fala, né Uma abelha da Mata Atlântica Desde o sul da Bahia Até aqui no Rio Grande do Sul Olha aí E ela não tem ferrão Vai, Lênis, ela é pertinho Olha o fio aqui dentro Tá bonito Agora elas entrando Tudo tá lento Agora olha aqui, Patricio O professor lhe mostrou o negócio Todos esses potinhos aqui O mel não tá curado ainda O mel curado É esse aqui fechado Olha Ai, que delícia Pode pegar? Pode, pode Olha aqui, gente O mel é diferente Olha aqui, vou provar esse mel Vai ali, irmão Nossa É mel diferenciado Não é mel comum daqueles De abelha com ferrão, não Que delícia Meu Deus Então esses potinhos aqui Elas estão curando o mel ainda O mel não tá pronto ainda É Só muito Aí quando ele tá pronto Elas fecham Gente, é só o potinho Que é fechado, gente As abelhas são perfeitas São perfeitas Deus é perfeito Tudo que Deus faz Gente, Deus é perfeito É tudo de bom Olha aqui, ó Ó, gente A produção de mel Como as abelhas São tão perfeitas Elas vão fazendo A casinha Quando elas fecham O mel tá pronto Então quando a casinha Tá aberta É porque ainda não tá pronto Falei bem, mestre? É isso aí É isso aí Ó, essa aqui É uma das menores abelhas Do mundo É uma mirim Mirim negrícipes É o nome dela Nome científico, né? Aqui são os filhotes Aqui são os potinhos de mel Olha isso, gente A menor abelha Do planeta Demais Demais E elas já entraram Na casinha, ó Tava lotado Aqui de abelha E elas já entraram Na casinha Essa abelha Já tá aí O mel dela É medicinal É um dos mais caros Que tem Em torno de 150 reais E os indígenas Já usavam ela Como polírio Como remédio São abelhas Genuínas brasileiras É a mais popular Do Brasil É essa aí Olha Ela já tá aí Que legal São as sentinelas Essas três aqui São as sentinelas Elas ficam De guarda Na frente da colmeia Quando elas cansarem Elas entram E trocam o deposto Aí vem outras E assume o posto dela E essas em volta Aqui são abelhinhas Nova Que ainda não sabe Voar Que delícia Nossa Esse fim de tarde Aqui no sítio Do casal São nossos amigos Dentro da Serra Gaúcha Nossa Tem sido maravilhoso Sabe O contato com a natureza Esse barulho Desse riozinho Que vai E muito lindo Ver a plantação De morango A produção De mel Das abelhas Que não picam Conhecer A menor abelha Do mundo Tem sido Assim Incrível Né Todo esse Passeio Que a gente Tá fazendo Aqui Pela Pelo sul Tem sido Gratificante Ai Jesus Gente eu não quero Fazer escândalo Mas eu nunca vi Eu nunca vi Uma caranguejeira Tão perto Gente Gente eu tô falando Assim porque eu morro De medo Ai meu Deus Eu tô vencendo O medo Eu tô vencendo O medo Gente Olha Ai Misericórdia Ai meu Deus Gente do céu Gente do céu É linda É linda gente Mas eu morro de medo Olha o tamanho Olha o tamanho Dessa caranguejeira É o tamanho Da palma Da minha mão E eu estou Vencendo o medo Que eu nunca fiquei Tão perto De uma aranha Na minha vida Desse tamanho Então Jesus Está me curando Eu tenho Não pai Pelo amor de Deus Gente olha aqui Eu tenho vontade Eu tô com vontade De pegar ela Olha Não joga Tinha pedra Por Deus Ai Como você viu ela Isso Ilumina Ilumina Ai Mas socorro Isso Aí Joga ela pro marco É Joga ela pro marco Senão ela vai ser Antropelada Tchau Tchau Tchau